Você já ouviu falar em Árvore da Vida? É um projeto lindo desenvolvido pelas enfermeiras do Centro Obstétrico do Hospital Universitário. As mamães que desejam pode levar para casa uma recordação com o carimbo da placenta que nutriu o bebê durante toda a gestação. E eu fui lá conhecer de pertinho essa iniciativa cheia de carinho. No Centro Obstétrico do Hospital Universitário, a Maria do Carmo é a Maria dos Partos. No jaleco da enfermeira estão carimbados os pezinhos de quem ela ajudou a vir ao mundo. Mais de 100 vidinhas somente neste ano. E você já deve ter ouvido essa frase. Toda vez que nasce um bebê, nasce também uma mãe. Processo que faz a do Carmo se emocionar todos os dias. É uma transformação, né? Você hoje é uma grávida e uma grávida com um bebezinho dentro da barriga. Amanhã você vai ser uma mãe carregando o bebê no colo. É uma mágica. A gente vive e cada uma tem o seu perfil. E você acaba vivendo o perfil de cada uma delas. A felicidade, a ansiedade, o medo, a esperança. É muito lindo você ver essa transformação. E você poder participar, né? Orientar que realmente essa transformação vai acontecer. A sensibilidade somada à criatividade fez a enfermeira pensar em oferecer às mamães um algo a mais. Foi assim que há três anos nasceu o projeto Árvore da Vida no Hospital Universitário. Uma lembrança da gestação com o carimbo da placenta. O processo é rápido. Depois de ser lavado, o órgão recebe tinta. E em poucos minutos vira uma obra de arte exclusiva. Porque nenhuma árvore é igual à outra. A nossa vida começa aí dentro do útero e sendo nutrido por uma placenta, né? E a placenta em si, ela tem um papel muito importante. Que é de filtrar tudo o que é bom, manda para o bebê. E aquilo que não é tão bom assim, que não vai ser benéfico, manda embora, né? Tanto que a gente tem pacientes que tem aí algum problema de sorologias e que a placenta filtra e o bebê nasce saudável. Então, vida saudável, né? A placenta representa isso. Se você for dar uma olhadinha nas nossas imagens, você vai ver que são placentas diferentes. E que todas elas tenham a semelhança de árvore, né? E qual que é o papel da árvore? Não é frutificar? E a nossa placenta é isso também. O bebê venha ser o fruto, né? À primeira vista, a ideia até pode soar estranha. Mas depois de ver o resultado no mural, todo mundo quer o seu registro. A gente está carregando uma vida. E através da placenta, né? Que parece uma árvore da vida. Então, ela é significado a vida que a gente está carregando, né? Quem é que você está carregando aí? A Kétel e Valentina. Que Deus venha abençoar, né? Que venha nascer com muita saúde. E que daqui pra frente, só alegria. É um momento único, né? Então, achei bem especial. Como é que está sendo essa experiência pra você da gestação, do primeiro filho, o relacionamento com esse bebezinho que está aí? É uma ansiedade, assim, que não passa. Ainda mais pra conhecer agora, né? Que hoje é o parto. Estou bem ansiosa. A placenta é a primeira fonte de nutrição de todo e qualquer ser humano. É também a primeira conexão entre mãe e bebê. Carimbar o órgão significa uma forma de eternizar a transição do ventre para a vida. No centro obstétrico, conhecemos o pequenino Davi, com poucas horas de vida, aprendendo a mamar. E já com o seu primeiro registro, a sua árvore no papel. No hospital universitário, foram 412 nascimentos somente em março. Vidas transformadas. A maternidade é um marco. E por aqui, as pacientes que desejam, pode fazer da placenta um memorial. Para ter, basta pedir. É um processo bem difícil, na maioria das vezes, né? Aquele serzinho que não tem o manual. Você acaba tendo que montar o manual dele. E ele também, muitas vezes. Você é o primeiro filho, você também vai ter que ter um manualzinho para ele. Porque ele vai ser usado por você. Ele é modelo, né? E você também vai ser o modelo para ele. É magia demais. Nascimento é tudo de bom. E aí E aí E aí E aí E aí